O que nós pertencemos hoje a sinalar no dia dos monumentos a importância que os templários tiveram para esta cidade, a importância deste castelo, o seu simbolismo até na constituição do nosso reino de Portugal. O turismo militar em Portugal é recente, é uma coisa com potencial fantástico, nomeadamente na nossa região, que importa não deixarmos escapar porque pode ser um contributo fortíssimo para o desenvolvimento deste território. A história não pode ser vista como uma coleção de factos e datas. Tem que ser vivenciada. Hoje em dia, sobretudo a sociedade que nós vivemos, procura dinâmicas. este tipo de iniciativas tem uma importância fundamental. Primeiro, tem a ver com os recursos que nós dispomos, com as pré-existências. E o Convento de Cristo é uma pré-existência que, efetivamente, do ponto de vista mundial, tem uma importância fundamental. Por outro lado, tem a ver com o facto de nós sabermos contar histórias. ahhhh!! Abertura Dada a missão e os objetivos da Associação de Turismo Militar Português, esta atividade é um dos exemplos e um dos produtos que nós queremos apoiar e queremos trabalhar em todo o território nacional. Neste caso, fomos desafiados pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo do Norte, juntamente com o Convento de Cristo e com o Instituto do Técnico de Tomar, para colaborar na organização e para participar nesta encenação, nesta recriação histórica que decorreu durante o dia de hoje, no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A afluência de pessoas é a adesão que teve e da maneira como as pessoas recebem este tipo de atividade, que é espetacular. Desafiamos todas as instituições a nível nacional, nomeadamente câmaras municipais, entidades regionais de turismo, monumentos, museus, todas as organizações que trabalham com conteúdos e com o património histórico militar nacional. Desafiamos a que nos coloquem e que nos convidem a participar em todas as atividades, por nós, dado os nossos serviços e dado as nossas competências, podemos contribuir e estamos à vontade para trabalhar e para fazer destes eventos e destes atividades algo com uma maior projeção. Legenda Adriana Zanotto